O medo de andar solito Aquele mar bravo Ora doce, ora salgado Num temporal de verão Sem camisa na beirada Bombachita remangada Botou o petiço na estrada Quando areia lê guasqueou Sentiu um arrepio Como aquele ar frio Que o açude e o rio E as águas que ele viu Não lhe provocou Boqueiro e figueira dos matos E a bela lagoa dos patos Ó verdadeiro tesouro Lago verde e azul Que na América do Sul Deus botou pra bebedouro Boqueiro e figueira dos matos E a bela lagoa dos patos Ó verdadeiro tesouro Lago verde e azul Que na América do Sul Deus botou pra bebedouro O quê? Onde é a bela lagoa dos patos Que na América do Sul Tempos que ainda tinham o bailado da tainha Quando o boto vinha com gaivotas enrevoadas E entre outros animais, no meio dos juncais Surgiam patos vaguais, que hoje não se vê mais Este símbolo da goada Na noite de lua cheia, a gente sentava na areia Pra ver se ouvia a sereia, entre as ondas cantando E hoje eu volto ali, no lugar que eu vivi Onde nasci quando guri, me olho lagou em ti E me enxergo chorando Oqueiro e Figueira dos Matos E a bela Lagoa dos Patos Oh, verdadeiro tesouro Lago verde e azul Que na América do Sul Deus voltou pra bebedouro Oqueiro e Figueira dos Matos E a bela Lagoa dos Patos Oh, verdadeiro tesouro Lago verde e azul E na América do Sul Deus botou pra bebedouro Oh, verdadeiro tesouro Oh, verdadeiro tesouro A CIDADE NO BRASIL